Um treco Aqui né Isso aqui é absurdo aqui Ah Não, não, não vai explodir Vai explodir não Oi gente Tudo certo? É o seguinte Tamo aqui de volta com o Minecraft de férias No meu mapa com a esfinge Com o Alfredo que ta Alfredo, Alfredo, Alfredo Alfredo ta aqui E tem esse cara aqui também, quem que é esse? Minecraft de férias Não devia ser só nas férias? Acabou as férias As minhas férias vão até março, cara Ah tá, foi mal, é que são as férias Youtubísticas, esqueci Não, não, deixa eu explicar, aqui no Brasil as férias Só acabam depois do carnaval, entendeu? No meu caso em março É igual o pessoal de universidade pública Entendeu? Só volta a estudar em março Eu to no calendário deles, pronto Beleza, não Corretíssimo, exato Tá aqui comigo Monarch Você que não viu ainda Mas o que que a gente vai fazer hoje? Muita gente passou coisa legal pra gente fazer Ali ta a esfinge do Alfredo Eu vou ver se eu faço alguma coisa pela esfinge do Alfredo Porque eu tentei fazer as coisas nela aqui Só que eu não consigo mais sair do lugar Eu to meio sem saber o que fazer Agora, sem morrer Monarch Ah, os Creepers aqui Tão tentando me desafiar num duelo mortal Mas eu to mostrando pra eles aqui que quem manda Sou eu Tá estranha a orelha dele Parece que ele é uma aeronave espacial decolando Não, é aquele negócio da esfinge É porque depois isso vai descer também Sabe aquela coisa que tem do lado da cabeça da esfinge? Que ele tem tipo uns orelhões Ah, pode crer Faço a menor ideia Tá, tudo bem, cara É tipo a trança do Jar Jar Binks, né? Cara, é tipo isso, cara Jar Jar Binks tem trança? Não, ele tem orelha Ele tem orelha, é verdade É tipo a orelha do Jar Jar Binks Exatamente Mas o problema é que eu não sei como sair disso aqui agora Eu fiz o braço dele aqui onde vai ser o negócio do Alfredo Mas eu não sei continuar, cara Eu não sei mais o que eu faço pra deixar isso legal Se você aí tiver uma sugestão Mande pra mim pelo Twitter os seus screenshots de uma esfinge que você fez aí Pra eu saber como é que eu posso continuar isso Beleza? Mas enfim Hoje a gente vai explorar um outro templo Monarch Tem outro templo além desse aqui que eu destruí que tava do meu lado E a gente vai atrás dele Aí sim, hein? Vamos explorar e... Vamos explorar, exatamente Vamos nos preparar primeiro Você tem que pegar comida E eu vou deixar esses blocos de pedra guardados ali Pra gente, se morrer, não perde tudo É uma coisa muito esperta, cara É uma boa coisa, realmente Agora você tá sendo inteligente de novo Cara... Eu sou inteligente, cara Cara, você já acordou de manhã E aí você tá, beleza, acordando Tá feliz Acordou num dia bonito E de repente vem aquela cãibra do inferno na batata da perna, velho? Não, eu tenho pior, cara Eu tenho cãibra no pé Você já viu isso? No pé? Os dedos do meu pé, sério Tem um músculo do meu pé que puxa Aí os dedos ficam tortos assim Tipo assim, o terceiro dedo passa por cima do quarto E eu não consigo deixar o pé Pode explicar isso graficamente que vai me dar pesadelo, tá ligado? Desculpa, cara Imaginando o dedo do pé do... Não, galera Imagina o dedo do pé peludo Que ele é quase um hobbit Do Leon Passando um por cima do outro É, cara É assim mesmo É assim mesmo que acontece De qualquer forma, né? Aí você pensa Pô, como que eu vou resolver esse problema dessa minha dor infernal que eu tô sentindo? Já sei Talvez se eu fizer mais força ainda Desprende Não, não é uma boa ideia, galera Tá doendo Faz uma semana que minha batata da perna tá doendo horrores, cara Eu devo ter criado o câncer lá de tão doendo que tá, velho Eu queria só compartilhar isso com vocês pra vocês sentirem um pouco da minha dor Tudo bem, Monark Cadê a comida? Eu queria comida Vamos lá, vamos pegar comida lá dentro pra você Você não viu minhas plantações aqui ainda Esse negócio tá elaborado, cara Você não sabe mais como é que... Você já veio aqui tem muito tempo, né? Tem muito tempo, mas já tinha essas plantações Já? Não, não tinha, cara Já tinha Fala que não, cara Não tinha Então, o que a gente vai fazer aqui Vamos pegar uma melancia que é mais fácil de pegar aqui E aí vai ter comida pra todo mundo, pra todo sempre, forever Então, a gente vai fazer isso agora Peraí, qual que é o melhor jeito de tirar melancia do lugar? Com a pá Vamos bater com a pá Com a pá de melancia? É, pronto Eu vou fazer isso Com a picareta Também não Droga Melancia é... O que? A melancia é muito forte, né? É só arco inimiga aí O que que você tinha pensado, cara? Que você riu sozinho aí Eu tô esperando você perceber, mas tá difícil O que? O que? O que que eu tô fazendo errado? 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 O que, monarco? Será que você não tá percebendo, velho? O que? O que? Você tá pulando a plantação O que que tem? Caraca, meu Você não tá destruindo minha plantação, monarque Você tá destruindo minha plantação, monarque Monarque, você tá destruindo minha plantação monarque, você tá destruindo minha... Não tem hit, droga Não tem hit no meu céreiro Para com isso, monarque Para com isso, para com isso, para com isso. Mano, você desfila a plantação, Mano. Eu tô meio... Me dá comida que eu tô com fome. Não, você vai morrer de fome. Não, eu não quero morrer de fome. Eu peguei um monte de trigo aqui da sua plantação com os meus pés. É que trigo é que nem uva no Minecraft. Você tem que... E eu lá pulando meia hora, duas horas. Nada, nada, nada do leon lá, né, velho? Agora eu lembrei que eu não posso trazer o monar com frequência no mapa. Porque ele destrói as coisas. Vamos lá, peraí. Já a porta fechada. E a gente vai atrás do templo. É o seguinte, você tá com alimento aí já. Tô com alimento. A gente tem um super balde aqui para poder fazer escada. Tá ótimo. E agora a gente vai ter que correr no deserto. Uma parte dessa correria vai ser à noite, tá? Então, fica esperto aí. Por que é que vai ser à noite? Tá de dia. Mas vai anoitecer. Vambora, cara. Porque você vai colocar de noite, só se for, né? Porque se você conhece... Siga meus bons, tá? Não, é porque é longe pra caramba. Ah, então por que a gente não vai de avião? Helicóptero. Não tem helicóptero aqui, cara. Sério? Você tá acostumado com o seu mod lá, cara. Sério? Que série ruim, hein? Não tem helicóptero. Na sua série tem esfinge, cara? Tem. Não, não tem, moleque. Não tem. Não tem, não. Não tem, não. Esse é o tipo de argumento que acaba, né? Quando você fala... Você sabe que é alguma coisa que o cara não tem. Aí você fala... Seu negócio tem isso aqui? Aí o cara fala... Tem? Aí você fala... Não, não tem. É mesmo, cara. O maior destruidor de argumento que tem. É, sim. Você nunca pode contar. A bola é minha. A bola é minha? Sim. Não, você pega e vai pra casa. Mas o problema é que ninguém brinca depois. Você pode brincar com a sua bola sozinho. Eu lembro que na escola a gente ficava, tipo... Na hora do lanche a gente ficava brincando de paredão. A gente pegava uma bola e ficava batendo na parede com a bola. Aí eu sempre isolava a bola. E aí as pessoas não gostavam de mim. Na minha escola tinha o... Tinha o que se chama de tourada da latinha. Que o pessoal pegava, amassava uma latinha no começo do recreio. Opa, achei o templo. Achei, achei. Nossa, hein? Que distância. Não, achei que tivesse longe pra caramba. A galera falou. Caramba, quase minhas pernas não estão aguentando mais. Eu sinto que eu emagreci 80 quilos aqui. Pode catar. O pessoal falou, não, tô muito longe. Não, tá muito longe. Não, tá aqui, caramba. Vamos lá, cara. Tem um templo aqui. Tem um templo. O templo é dinheiro. O templo é dinheiro, cara. O templo é areia. Tá, eu vou entrar nele, cara. Você quer fazer as honras de ir lá na coisa dele? Lá do treco? Aqui, né? Você quer abrir isso daqui? Não, não. Não vai explodir. Vai explodir, não. Não. Eu não sabia que isso ia acontecer. Tá bem, Monac? Ó, tem um monte de XP lá embaixo. Eu acho que eu vou deixar pra pegar. Barra, barra, kill, leão. Ah, eu me matei! Posso matar os outros. O que você fez, Monac? Não sei, peraí, calma. Eu desci aqui pra pegar XP, pelo menos. Não! Me matei de novo. O que você tá fazendo, cara? Eu tô digitando barra, kill, ele reporta, mas ele me mata. Barra o quê? TP, cara. Ah, não, você pode me matar? É. Não, cara. Essa foi muito boa, minha vingança, cara. Viu aí? Quem mandou pisar no... Caraca, explosão, mano. Quem mandou pisar no... Quem mandou pisar nos trecos lá? Cala a boca! Você já tá aqui do lado, já, cara. Já tô aqui na sua frente, mano. Então, cara... Tem a Sting, a pirâmide? Não, tem uns blocos de pedra pra você pegar também. Tem bloco de pedra que não dá pra você fazer. Só tem aqui dentro. Ah, é? Dos creepers asiáticos? Não. Eu não sei falar, galera. Galera! Mas o que são essas torres aqui? Nada. Só torres pra serem torres. Torres torrescas. Torres torrescas. Torresmo. Não! Olha aqui, velho. Não tem porcaria nenhuma aqui. Beleza. Tem lã laranja também, se você quiser. Agora tá ficando de noite. Agora a gente tem que voltar, cara. Olha ali, um zumbi... Um zumbi... Um zumbi... Cowboy. É, tá com coisa de couro. Vamos voltar correndo, cara. Beleza, eu tô correndo. Vamos voltar correndo, monarca. É o seguinte. Dois... Pera aí. Droga, eu tenho que encher minha barra de comida. Eu tenho que encher minha barra de comida. Volta, volta. É dois pra frente e vai pulando, cara. Por que eu não tô conseguindo comer? Dois pra frente e vai pulando? Porque eu sou burro, exato. É dois pra frente e vai dando pulo. Só que o problema é que eu tenho que encher minha barra primeiro. Eu tenho um esqueleto aqui na minha frente. Eu me perdi. Cadê você, Leon? Cara, é... Eu não sei. Cadê você? Cadê você, Leon? Cadê você? Leon, eu tô sozinho aqui, Leon. Eu tô indo, pera aí. Leon! Eu vou te salvar, cara. Leon! Você vai me dar TP. Eu tô aqui. Onde é que você tá? Eu tô aqui. Agora eu não sei onde é que você tá. Eu não sei como é que volta. Ah, não. Eu sei sim. Eu sei sim. Siga meus bons. Mas é pra cá mesmo? É pra cá. Eu lembro, porque tem uma parte que tem esse... Mas você tava indo pro caminho errado. Não, tem essa parte aqui que um lado tem... Eu acho que é pra cá, não. Tem neve e o outro tem floresta. É, cara. Eu acho que isso tá errado. Isso aqui nem é... Siga o mestre. Siga o mestre, cara. Ah, eu já tô achando... Já tô vendo a esfinge do Alfredo. Viu? Eu sabia que era pra cá. Eu vi, cara. Ah, cara. Quem que veio pra essa direção? Quem que deu TP em mim? Não, eu vim te salvar, cara. Eu sabia qual era a direção. Não, não sei que me salvou. Eu tava vivo, não tava? Então, cara. Tá aqui a esfinge. Eu queria uma ideia de como fazer as coisas. Como é que eu vou fazer a perna do Alfredo? Eu comecei a fazer um treco ali pra ser... Alfinge. Não é esfinge, é alfinge. É alfinge. Eu comecei a fazer a perna dele aqui. Só que eu não sei o que fazer mais. Eu sou burro, cara. Então, eu acho que é isso, galera. Esse foi o mapa aqui. Esse negócio do templo, eu já tava pensando desde o começo que eu ia pegar o Monark nessa, entendeu? Eu ia dar um prank, uma pegadinha. Só que... Pegadinha não é muito feio, né, cara? É, pegadinha. Pegadinha do malandro. Prank. Pronto. Prank. Então, eu acho que é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Monark, você quer despedir do povo aí? Vai, povo. Eu vou despedir de vocês, vai. Tchau. Tá bom. Tchau, Monark. Você sabe o que eu vou fazer. A tela tá também no meio, né? É bom. A gente vai se ver no Coisa de Nerd. Exatamente. Então, eu acho que é isso, galera. Se foi só um episódio rápido aqui pra vocês, é porque realmente eu não tô com ideia sobre o que... Foi rápido? Não, já tem, acho que 20 minutos já. Eu vou, tipo, cortar as partes feias. Não tem parte feia. É, só a parte que eu morri. Essa foi feia. Pode cortar. Não, a parte que você fica zoando de mim, eu vou tirar de fora. Não, não vai não. Eu vou morrer, droga. Eu vou morrer. Não morre não, Leon. Não morre. Então, eu acho que é isso, galera. Até a próxima. Valeu aí, Monark. O link pro canal do Monark tá na descrição, porque deve ter milhares de vocês aí que não conhecem. Então, eu vou fazer isso. É, cara, eu vou morrer, Monark. Me proteja. Monark. Eu vou morrer também. Eu vou morrer junto. Eu vou morrer junto. Não, não. Pera aí. Até que a morte não separe, Leon. Não, não, não. Então, morre você. Ah, eu vou morrer. O esqueleto que tava indo em você, agora tá indo em mim. Morreu. Droga. Mata não, esqueleto. Mata não. Mata não. Droga, droga, droga. O que que você tá fazendo, cara? Pera aí. O monark, o esqueleto agora tá me secando e tá te matando. Eu sobrevivi. Então, é isso, galera. Até a próxima. Calma, calma. Adios. Não, não, não. Fecha, não. O que? Fecha. Pera aí. Não, não. Pera aí que eu vi um negócio interessante aqui. O que? Aqui no Minecraft. O que? É, 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 tipo, é, pera aí. Não, pera aí. O que que você... Ah, não, o monark. O monark. Ah, vai te catar, velho. Sério, cara. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de largar um joinha aí embaixo. Se você não gostou, pode dar um negativo. Mas o importante é que você avalie esse vídeo. Se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo no canal, clica aí pra se inscrever. E se você não assistiu aos meus dois últimos vídeos, você pode clicar aqui do lado, nas janelinhas, pra ser levado pra um deles. Então, é isso, galera. Até a próxima. Tchau.